Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco do Tiago Santinelli e as recentes revelações da face oculta desse lacrador O que é um pouco triste, mas não me surpreende em nada Por trás de todo lacrador extremista, tem alguém meio... Biluteteia das ideias e no caso do Santinelli não foi diferente Bom, dando contexto pra vocês, esse cara é um comediante de esquerda que faz piada pesada Até aí, acredito que nenhum problema Apesar do próprio Santinelli cancelar quem faz, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente no vídeo Vamos começar com o recente exposed que ele levou de declarações aparentemente racistas, antissemitas e bem perturbadas no geral Uma combinação bem perigosa se você não é de esquerda E o que eu tô me perguntando é, será que o pano dessa galera não vai rasgar? Porque... mano, o que esse cara falou? Já vi cancelarem por muito menos Parece até que tão relativizando as pautas Pautas que eles dizem se importar muito, né? Mas beleza Bom, mesmo assim, quando algo desse nível acontece Eu acho que o certo a fazer é esperar a pessoa se pronunciar sobre os tweets Pra tentar colocar algum contexto Nada mais justo E foi o que eu fiz Eu esperei pra gravar esse vídeo Se passaram quase 10 dias Entre uma desculpinha esfarrapada no Twitter Apagar tudo E basicamente fugir da discussão Ele finalmente lançou um vídeo 40 minutos de vídeo se explicando Olha pra essa barrinha, galera Quer dizer, foram 5 minutos se explicando E os outros 35 minutos fazendo um react Ou pegando tweets que ninguém tinha nem visto ou ligado Parece zoeira, cara Mas ele realmente fez isso Ele estranhamente e convenientemente Não pegou vários dos tweets mais polêmicos Ou seja, ele simplesmente justificou o que dava E ignorou todo o resto das merdas Igualzinho ele faz pra defender o governo Lula O que eu acho tóxico de se fazer independente do lado Passar pano pra político É um desserviço pro debate Mas beleza Sem mais enrolações, vamos reagir à justificativa dele Que começa aos 19 minutos Esse é o primeiro tweet Eu vou ler a continuação Sempre vai ser assim O que eu mais odeio começa com pré e termina com tô Aí o segundo tweet Esse tweet tá até... Esse tweet da resposta Tá até fixado no meu Twitter Não sei se tá lá ainda Porque a gente tá usando um programa pra pagar Ah, tá fixado no teu Twitter Deixa eu ver Twitter Thiago Santinelli Putz, bloqueado Esse cara me bloqueou sem eu nem ter interagido com ele O saber de sua existência Que coisa esquisita Mas tá, voltando ao Exposed Você não gosta do que começa com pré e termina com tô Vamos ver a justificativa disso aqui Hum... Entendi, então foi só uma piadinha bosta Sou racista Peraí, não sou não Beleza cara Não sou eu que vai te cancelar por esse tipo de coisa Apesar de eu achar de mau gosto sim Só que é isso galera Eu não sou o lacrador que polemiza com essas merda Mas esse cara aí é O público dele é E a galera dele é Então vai tomar Thiago Santinelli Essa lei aí tá é leve Punição pra esses merda que fica disfarçando racismo em piadinha bosta Tinha que ser paulada mesmo Não sou eu que tô falando É você Esse cara é uma contradição em pessoa Porque ao mesmo tempo que ele fica militando Que bandido tem que ser ressocializado na sociedade O que eu concordo em diversos graus Dependendo do crime ou da periculosidade do sujeito Mas o ponto é Ele fala que bandido tem que ser reintegrado na sociedade Menos se for um bandido que fez uma piada Aí ele tem que levar paulada Meu Deus cara E o pior é que ele mesmo fez essa piada Ai Santinelli Vamos continuar a justificativa É, outro tweet que eu postei a mesma piada já outra vez em 2015 E aí vamos outra aqui Eu conversando com um amigo meu Desse jeito você vai acabar indo para a África igual os macacos Aí você pensa Meu Deus do céu Eu estou falando de Madagascar 2 Mano, se esses macacos fossem bons mesmo Eles tinham uma série só deles igual os pinguins Abraço Sim, existiram coisas fora do contexto Thiago Santinelli, isso é óbvio Você utilizou a palavra macaco em outro contexto Alguém pegou pra te incriminar Mas beleza Só que você escolhe estrategicamente bem onde acontece isso E o resto Bom, vamos continuar aqui Eles foram... A merda foi que, assim, o que me fez eu ter que apagar todos os meus tweets Posso falar a verdade mesmo? Porque eu estou tendo que... Tem um programa que ele vai apagando tudo Os caras começaram a pegar o tweet meu falando mal do Flamengo E jogaram nos grupos de torcida organizada do Flamengo E os caras do Flamengo querendo me matar Aí assim, eu mexo com política Mexo com religioso Ah não, faço bullying com judeu Faço piada com negro Isso tudo aqui não tem problema Eu não teria apagado Eu apaguei porque eu zoei o Flamengo Que isso, cara? Colou? Pra galera que assiste ele, colou isso aqui? É sério, colou essa merda? Negócio de futebol, ó É o meu limite, entendeu? O limite também é bom pra mim é futebol Não dá O próximo aqui É... Ah, esse aqui é muito bom também Quando eu falo que queria ter um escravo Eu não estou mentindo Aí o outro tweet é Se minha chefe pode ter a gente fazendo tudo pra ela o dia todo E ficar com todo o dinheiro Eu também quero Ou seja, eu queria ser um patrão Ah, então calma, galera Ele sempre foi um comunista Desde 2013 E aqui, quando ele estava falando do escravo Não era um escravo Ele jamais faria uma piada com escravidão Escravo, pare de se queixar Se continuar a se lamentar assim Vou ser obrigado a te dar mais 30 chibatadas Cara, você basicamente não colocou os tweets Que iam pegar mal pra sua galera no vídeo Foi isso que você fez, cara E tudo bem Tudo bem Mas foi isso que você fez O cara não se deu o trabalho nem de negar os tweets mais polêmicos Ele simplesmente ocultou e falou Ah, foda-se Ninguém vai ver Deixa eu pegar só uns aleatórios aqui 3 minutos e meio do meu vídeo Eu falo sobre o cancelamento E o resto eu enrolo Porque 5 minutos eu fui bem generoso Ele fala Pô, se chegar a 3 e meio Que merda, sentinele Esse aqui também é muito engraçado Porque eles colocam Tem duas frases que é um diálogo Por que Deus não multiplica peixe na África? E aí embaixo está escrito Porque lá não tem peixe Filho da puta E aí isso aqui, esse tweet Na verdade Os humanos são falhos Você é falho Deus não é falho Ah, esse tweet ele pegou o contexto de um vídeo, galera Por que que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem peixe, parceiro Beleza, né? Como se não tivesse mais uma caralhada de tweets falando sobre a África Comemorar o dia da democracia no Brasil É o mesmo que comemorar o dia da comida na África Ah, piadinha com não ter comida na África, sentinele Você viu isso num vídeo? Por que que você não comentou? Porque a galerinha ia ficar bem decepcionada? Talvez, né? Uma coisa eu nunca entendi Por que quando nós não queríamos comer Nossas mães diziam Come logo Tem menino na África passando fome Pra talvez você dar valor pro que você tem? Porque tem gente que queria ter o que você tem Simplesmente um prato de comida Eu entendi isso quando eu era criança Você tinha o que? 20 e poucos anos? Você tinha a minha idade aqui Tinha a minha idade na época desse tweet E você ainda não tinha entendido essa porra, sentinele Vamos pro próximo aqui Me segurando pra não fazer comentários Sobre as casas de merda na África Nos outros tweets que eles não pegaram, né? Aprendi com esse show Que algumas casas em locais da África São feitas com merda de vaca E estou pesquisando sobre agora Isso é de um show do Jeff Dunham Que é um ventriloco Ele tem um texto que ele fala Que ele foi visitar uns lugares Que as casas eram feitas de merda de vaca Então isso aqui é importante também Agora ele deu o contexto de um tweet Que realmente foi muito levado a mal Mas ele mostrou o contexto E a gente tem que não punir as pessoas Pelo que elas falam E tá fora de contexto Não sejam assim Igual a esquerda fez com o Monarque pra caralho Quando ele falava qualquer outra coisa Eles colocavam ali Ah, nazista Não, peraí Ele tava defendendo a liberdade de expressão Inclusive de comunistas De direitistas E por acaso os nazistas também eram beneficiados Mas os comunistas também eram Tanto que teve vários partidos comunistas do Brasil Que defenderam o Monarque nessa polêmica Então galera Analisem o contexto Por mais que sejam opositor político Vou dar outro contexto aqui Quando falam que o Lula foi transfóbico no Flow Eu já fiz análise desse contexto E não foi Ele tava falando de fake news E ficou parecendo que ele foi transfóbico ali Mas não foi, velho Então não vamos usar as paradas Que não são verdade Ajam com a verdade Nesse caso aqui É verdade Nesse pequeno caso aqui O Sentinelli falou uma verdade, galera Comenta embaixo Me segurando Porque meus comentários sobre essas casas de merda Vão ofender os moradores do recanto Que realmente moram em casas de merda Recanto das Emas Pra quem não sabe É uma cidade de Brasília E a gente lá de Samambaia Tem uma rixa com o pessoal do recanto Então, né Qualquer oportunidade de ofender O pessoal do recanto A gente ofendia E aí tem vários Já vou passando aqui Esse vai ficando lá da tela Que esse não vai ficar o dia inteiro aqui Ah, esse Ó, aquele lá das chibatadas Não tá aí na tela Zoando a fome na África Não tá aí na tela, Sentinelli Que que aconteceu, porra? Colocasse nem pra negar Falar Não, não fui eu Nem isso você fez Nem isso o cara fez Esse é muito bom Porque eles estão Esses aqui Eles O cara teve 10 dias Pra fazer isso aqui, velho Faz 10 dias que lançou essa porra E você conseguiu entregar isso Queriam Presta atenção nisso, hein Galera Que queriam me taxar de pedófilo Simplesmente Por causa desse tweet aqui, ó Eu não acredito, Sentinelli Explique-se Estou só me divertindo com crianças E aí pegaram esse tweet sozinho Não pegaram Não pegaram Eu acho que você é meio pervertido, tá ligado? Se tu ler um bagulho Não foi isso que eu vi, Sentinelli Não foi isso Você já pensa que a pessoa tá abusando da criança? E que pedófilo é esse que eu seria? Que pedófilo é o pior pedófilo do mundo Que eu vou no meu tweet? Eu estou aqui, pô Me divertindo com criança, pô Bom, considerando as burrice que ele falou em outros tweets Não me surpreenderia Me divertindo com crianças E aí Vocês que não querem me ver fazendo um bullying com essas crianças Perdão, mas é pra eles que eu tenho um tweet A gente ficava zoando o fã de Justin Bieber Xingando o Justin Bieber nas hashtags do Justin Bieber E aí a galera ficava xingando A galera era as crianças, né? E era incrível Tive algumas experiências com crianças E com isso percebi que não poderia ser pai Pronto Sentinelli, Sentinelli Não foi isso que eu vi Bom, esse aqui foi o vídeo que mais viralizou com os tweets dele E aqui no finalzinho temos isso Macaco de casaco Por favor, link do vídeo da história da cana O vídeo da história da cana Tiago Santinelli Por Uber infantil Peraí, peraí Eu acho que era bem mais importante Você dar esse contexto aqui Do que esse que você acabou de dar Que você zoava as menininhas fãs do Justin Bieber Não vou nem falar nada sobre isso Simplesmente decepcionante Fugiu do tema Fugiu do tema Moveu o gol Eu realmente queria saber o contexto disso aqui, cara Eu precisava saber, sabe? Todo mundo que te segue Merecia saber o contexto disso aqui E eu tô esperando Tô esperando Espero que você nos esclareça Tiago Pedofilo agora E aí apagaram Espero que não, cara Espero que não Meu filho da puta Eles apagaram o resto do tweet, mano Que era assim, ó Se eu tentar Vou acabar jogando meu filho no vaso Só vou dizendo que eu seria um péssimo pai O que eu não minto até hoje Aí tem essa aqui Cadê os alemão? Aí o outro tweet Quero meus escápulos Referência a bastardos em glórias no outro tweet Mas Então até lá Na moral, joga esse símbolo na busca E veja a podridão que é esse site Brasileiro nazista É foto de espelho em casa, será? É sim E de livro de história também Faz um bem danado estudar Aí pegaram esse outro tweet aqui Pra mim Esse aqui é pra falar que eu sou antissemita, né? Que eu não gosto de judeu Esse é muito bom Porque eu nunca nem conheci um judeu na minha vida Pra mim O judaísmo é o pior de todos Aqui que a historinha começa a ficar mais enrolada, Sentinelli Ele nunca conheceu nenhum judeu, né, galera? Eu nunca nem conheci um judeu na minha vida Vamos ver o que ele fez aqui Aí o outro aqui Caralho, eu tô rindo muito aqui Lembrando do que a gente fazia com o cara judeu Aí os animais acharam que tinha um judeu na minha escola Mesmo E na verdade Eu tenho outro tweet aqui Eu falando que era o sobrenome do menino era judeu E aí Até aqui Rafael Fernando Judeu Eu não sei Muito azar esse sobrenome No meio de pra adolescente burro, né? E é verdade Aí olha o que tá aqui embaixo A gente era idiota demais na quinta série O cara judeu Tinha judeu de sobrenome Pera aí O sobrenome dele era judeu Mas ele era judeu também Só que você não vai ler aquele tweet ali, né, Sentinelli? Você só vai ler o de cima Mas tudo bem Eu tô aqui pra ler pra gente E é verdade Até aí tem mais tweets falando dele Aí tem essa aqui Comédia Besterol Quinta série Memes Faziam a gente sem estudo relativizar o holocausto Mano, a cara de pau é impressionante Agora ele coloca uma coisa sensata Que ele falou pra dar uma balanceada Ó galera Não relativiza o holocausto Ele não era judeu Eu juro que ele não era judeu E aí os tweets que mais viralizaram São esses aqui Estou tão feliz quanto um judeu indo pra Alemanha Alguém de sobrenome judeu indo pra Alemanha, né? Deve ser isso E aqui embaixo fica pior Porque parece que eles faziam um tipo de bullying Com esse moleque na escola E isso aqui Muitos anos depois dele ter saído pra escola Ele ainda se orgulhava e achava engraçado Eu tinha uns brother aí Na sétima série Que ficavam desenhando suástica Na mesa do cara judeu Tex, 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 tex Mas era os brother, né, Sentinelli? Não era você Era só seus amigos Isso não é engraçado, né? Agora que você cresceu aí Tem seus vinte e poucos anos Isso não é mais engraçado, né? Caralho, eu tô rindo muito aqui Lembrando do que a gente fazia com o cara judeu Bullying com judeu Suástica na mesa dele Que porra é essa, mano? Por que você não explicou isso aqui? Que era muito mais importante do que aquelas besteirinhas Que você ficou colocando no teu vídeo Pra encher linguiça? Dos cinco minutos que ele pegou pra se justificar Acho que uns três e meio Ele ainda pegou uns tweets que ninguém ligou muito Teve uns dois só ali Que, ah não, realmente Isso aqui tá fora do contexto Não, e continua Continua, bizarrice Não sabia que existia trem aqui Mas uma certeza eu tenho Nenhum judeu deve andar nele Fiquei esperando, sabe? Fiquei esperando essa parte no teu vídeo A hora que você ia falar disso Que você ia desmentir Toda mentira da extrema direita Cadê, Sentinelli? Cadê? Será que ele acha que o público dele é tão burro assim? É que faltou essa parte aqui no vídeo, né? Porra, ele esqueceu Ele esqueceu dessa Ele colocou que ele não gostava Aí tem um tweet Imagina você ser judeu sabendo de tudo que rolou E viver com medo de apagar Tá, ele vai ficar pegando um monte de tweets Whatever, não importa Vou até aumentar a velocidade dessa merda aqui Porque tá me irritando Apareceu outro maluco querendo exterminar tua galera Muito tenso, puta que pariu Não entendi também por que pegaram isso Mas, né? De um ano que o nome dele era Flamengo Isso é verdade O nome dele era Flamengo E ele era corretiano E aí ficou o apelo aí pra encontrar essas pessoas Se elas quiserem entrar em contato comigo Principalmente o Flamengo Porque quando eu falo isso pras pessoas Que eu tinha um amigo na escola Que o nome dele era Flamengo Ninguém acredita Se dou comigo no ensino médio Então fica aí o convite para o Flamengo se manifestar E agora, galera E acabou Acabou Agora ele não fala mais dos tweets polêmicos E fica pegando um monte de coisinha aleatória Que ninguém tinha visto Pra fazer piada Tipo, ó Eu tô expondo aqui Vocês poderiam ter me cancelado por causa disso Aí ele coloca umas paradas leve Ou meio ridícula Vocês poderiam ter pego tweets O pessoal do fã clube me mandou vários E pegaram alguns que vocês poderiam ter usado E agora eu vou mostrar Eu mesmo vou pegar alguns tweets Deu falando um monte de bosta Porque já que vocês são incompetentes Deixa eu mesmo jogar meus tweets aqui Pra vocês utilizarem na próxima Ah, então as pessoas são incompetentes Ou foi você que não falou da maioria dos tweets Ainda tem a cara de pau de falar isso Meu Deus Desde que vocês forem tentar me cancelar Então vamos agora Novo quadro aqui Tweets Pra vocês poderem usar Pra tentar me cancelar da próxima vez aí Ou semana que vem Não sei quando vocês querem Depois dessa introdução Um monte de tweetzinho aleatório Que ninguém liga E ninguém ligou Bom, então foi isso O cara ofendeu pretos Muçulmanos Judeus Dos muçulmanos ele nem falou, né? Também teve o bullying E a violência gratuita Que foi a parte mais preocupante pra mim Cara, eu fiquei realmente esperando Ele dar o contexto dessas paradas Ou pelo menos negar Mas ele não falou nada Enfim Na verdade eu queria sair por aí Atirando em certas pessoas Mas não farei isso Porque o homicídio Ainda não é socialmente aceito Na minha cabeça é assim Se eu tratar bem alguém E com educação É porque eu planejo Matar essa pessoa E não quero que ela fuja Eu queria matar um pessoal aí, né? Mas infelizmente Nossas leis São muito retrógradas Quanto a isso Escada normal Deveria existir Só pra gente poder Empurrar algumas pessoas Ainda é o melhor jeito De matar alguém E parecer acidente Eu fiquei pensando Não é um risco Ter alguém que pensa Desse jeito solto Na sociedade Biluteteia Das ideias Santinelli Não pediu desculpa Fez piadinha com a história Tirou quem segue ele Pra idiota E não comentou Nem metade É isso, esquerda? Esse é o seu deus? Esse é o capitão virtude? Acorda pra vida, vai! Bom, pelo vídeo de hoje é isso Mas já se inscreva no canal E ative o sininho Porque vai ter o vídeo Falando também Sobre o antipatriota E algumas outras Hipocrisias desse cara Deixa o like Se inscreveu? Então é isso Caiu no meu radar Vai virar conteúdo Até o próximo vídeo